Fala jovens aqui é o canal de play mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena e no vídeo de hoje galera vou dar sequência a essa série que eu tô upando passo a passo aí com minha conta nova antes de mais nada gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático por jogos mobile se inscreva no canal e ative as notificações tô sempre postando aqui de jogos incríveis como este galera se esse vídeo bater a meta de 7 bilhões de like eu vou tá trazendo aí 13 vídeos por dia por dia cara 13 vídeos por dia apenas aí sete bilhões de like vou trazer para vocês aí sete vídeos por dia galera fazer minhas missões aí rapidinho vamos lá galera tá lá galerinha terminei as missões diárias só uma coisinha como vocês podem ter notado aí eu peguei alguns leves foi apenas aí no farm AFK que eu tô procurando entrar aqui sempre que dá por causa dos eventos dos ovos de Páscoa e que tá ativo no momento como eu tinha dito no vídeo anterior esse vídeo aqui a primeira coisa que eu iria fazer seria upar meus heróis vamos colocar aqui primeiro todos todos no level 50 e agora calma lá galera e seguindo aqui um pouco a dica do Vitor não é o Fasano vamos o pai ser oi aqui até o máximo para ver se ele consegue dar um quero ir na galera aí eu vamos deixar é agora que ele já chegou no 60 tá bom vamos começar o pano os outros aqui pegar esse herói aqui para um pouco de controle naquele é muito bom para isso e agora eu acredito que não não dê para upar mais nenhum herói vamos ver é não dá para upar mais um herói mas eu acredito que o time está muito bom no vídeo de hoje galera eu quero tentar avançar aí um pouco mais aí no no capítulo 4 tô na parte 24 já e eu acredito que esteja quase liberando o cristal ressonante galera vamos ver que o cristal ressonante libera no 36 vamos ver se a gente consegue chegar até lá o que a gente tem na nova taverna aqui é alguns itens e vamos evocar esse aqui de uma vez ó azulzinho vamos ver o que que vai vir beleza o mano ardem aí tem alguém mais no tempo de ascensão lá temos um justamente ele e falar galerinha vamos ver se acender vai adiantar alguma coisa calma lá é conseguir acender ele então beleza e vamos acendê-lo certo e agora colocar aí meu ardem 57 como elite mais aí meu segundo herói elite mais é um printzinho aqui ó aí lá para a turma de leve né galera agora vamos a missões vamos ver o que mais que tem aqui será que deu um balzinho deu um balzinho essa aqui é missão semanal no caso né é mais amigos aqui eu acredito que mandaram alguma coisa para mim não não é campanha vamos seguir a campanha vamos ver o tanto eu consigo avançar agora galera lembrando eu acho que quando eu travar aqui eu vou é tentar upar os heróis mais uma vez vamos lá galera e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto